Hello, guys! Mais um vídeo começando no meu canal, um vídeo muito feliz, muito alegre, muito importante. Estamos aqui com o carrinho do meu amigo, que é top demais, rapaziada. Um dia eu vou ter um igual, velho. Muito, muito top. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha essa belezinha, família. Aqui, galera, ó. É o Peugeot mais famoso da cidade de Chaves, ó. Pega, pega. Um desses eu só usava só no GTA, rapaziada. Ó, e não era Peugeot. A gente tá mega super hiper atrasado pra buscar nossos amigos lá. E esse aqui tá enrolando. O carro do Helio é maravilhoso. Gente, amei o carro do Helio, juro pra mim. Deus abençoe a vida desse povo. Mas, mas a gente tá atrasado. E ele tá de brincadeira. Mano, meu Deus do céu. Vambora, que a gente tem que buscar eles. Já estamos na autoestrada, então eu fico mais tranquila, fico mais de boa. Galera, pra quem não conhece, o Helio a gente conheceu através do nosso canal. O Helio e a Dayana se tornou, assim, amigos de verdade, que a gente pode contar. Não é só porque emprestou o carro, nem é isso, não. Não, em todas as coisas. Mas o YouTube nos proporcionou conhecer essas pessoas maravilhosas. De verdade. A gente conheceu tanta gente boa através do YouTube, que a gente vai guardar pra vida, como a gente já tem amizade e vai continuar tendo pro resto da vida. Isso é muito bom, gente. De verdade. E agora, Marcia, olha que interesse carro, velho. Eu nunca dei num carro assim, mano. Tô muito feliz, ó. Olha só. É que tá igual um bebê, cara. Um bebê. Ah, muito top, mano. Pelo céu, e dirigido! Cara, olha isso, gente. Que linda. Top, top demais. Então agora, vamos ver se a gente chega no Porto, pelo menos, quatro horas em quanto, que é a hora que eles vão descer. Mas, vamos ver. E é isso. Partiu. Vamos buscar nossos best friends forever. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Perguntaram pra gente Segurança que a gente tava passando Perguntou pra gente Da onde a gente tava vindo Fui e falei Brasil Aí ele pode seguir Aí ele falou agora A gente aham Aí ele pode seguir Aí foi Falou pra gente seguir E estamos aqui esperando a Ju e o Matheus Chegar Pra nos resgatar Tão com frio Ai gente, vocês chegaram Graças a Deus Tão com frio Banaca, saiu de 38 graus E aí, amiguitos? 38 graus Ai meu Deus, vamos embora Chegaram Olha, fala aí Tá maneiro, cara, isso aqui é a foto Olha isso, olha esse céu Que demais Que demais, cara Que demais Muito bom, vamos até a foto nisso aqui Ela tá ali Eita, dinossauro É o dinossauro É o dinossauro na estrada Vai, amor, blimp esse tema É, quando você se aproxima daqui, ó Fida devagar o carro da frente O arco-íris só pra dizer que vocês chegaram Sentia a falta disso, cara Até ele beijar Cheirão de cocô Cheirão de masta 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 Mano, que noite Viemos trazer eles pra tomar um café no pingo doce Ah, meu Deus A cara toda rouca Tá com frio Tá com frio Tá com frio Tá nada Toma Bota no teu carteiro Toma, senhor De nada Muito obrigada Agora vamos tomar um cafézinho Com os nossos best friends Vocês entenderam Eu sou muito feliz Teste menino aqui Juro Bate A cadeira do Lucas A cadeira do Lucas Guardamos seu lugar Caga ali, aquela cadeira ali Chega tu pra cá, amor Cabelo ali no canto Do lado da Karen Bota a bandeira 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 Por favor Acabou, deixa tudo junto Bora Como é que é a primeira comprinha? Gastante Gastou muito? Gastei muito Dez euros que eu gastei E vocês gastaram muito? Não, muito Quanto foi? Foi vinte e pouco Muita coisa Ainda vai ter mais Ainda tem mais Que a gente vai na lojinha lá em cima Compar roupinha Tá nada Só tá começando Chegou o nosso jantar O Douglas tá alheia A Karen já tá aqui na sessão de fotos Já tem um prato Como tá com medo É uma delícia, cara Não é muito prato da gata Só tem carinha de barba Mas é prato de pedreiro É do vulcão É do vulcão É de cabelo E guanidina Guanidina, mulher Passa um vulcão Embaixo da cidade Não, sério mesmo Bebe não Chuta Ela que tinha que ir na língua de água É água termal Não, você é crente É água dali É água dali Ela bebe, cara Isso serve no copo ali dentro, velho Olha Aí isso aqui é pra quê? Pra curar todas as doenças Ossos Tudo que tem no corpo Não pode botar um limão, não? Pode Talvez Não, não faz assim não É bom que tira a cara aí, pô Faz bochecha 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 Ah, virada É eu? Lá doidão? E depois? Ele bebeu Vai beber Vai beber, vai beber Vai beber mais Tem café não Água do vulcão, pai Fala aí, pastando Pô, doeu, botou a boca até o que? Caralho É ruim, cara Caraca, bagulho doidão, cara Eu bebo frito Vou comer na tua parede Vou comer na tua parede Bebe porque tu tá passando mal Beba Depois que bebe a primeira Já vai beber na depois Não, não Tá bom Aqui também é bem Não, muito obrigada Agora vamos mimir Tá todo mundo já pronto para mimir Pijamim A Tata ali fazendo contas Meu Ai, Matheus tá aqui E o Douglas tá escovando os dentes Então amanhã não mostro mais pra vocês Beijos, boa noite Até amanhã O Lucas tá aqui Patu O Lucas O Lucas tá aqui поступando Seja nuez Amém. A estrada está fechada, não tem como a gente subir, então... Mas não, se eu jogar para o meio, eu vou ficar entre o gelo, tá ligado? É, e aí estamos tentando descer de primeirinha para o carro não derrapar. Gente, assim nós vamos... Ai meu Deus! Acabamos de parar aqui. O Tadai, o Elio, o Luca, todo mundo. Bora, Nevoa, aqui é o Nevoa. Aqui Nevoa, olha mesmo. Vamos subir lá, sem a gente poder brincar um pouquinho. Vamos, amor. Dá para vocês me escorregarem? É sempre na minha zema, se eu cair você não morri de mim. É sempre comigo. Agora, ó. Vamos jogar para a lua. Vamos tirar várias fotos. Mengão, caralho. Doce. Ai, desculpa. Foi mal, foi mal. Eu só falhei. Trouxe do pão. O cara. Ela me detraga um tripé. Não é? Não é? Não é? Não é? Não posso. Vamos mais para cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Coitado do meu marido. Por que tu me fez isso? Vamos subir mais um pouquinho. De o que? Ontem. Tava 40 graus no Brasil. Agora tá? Vou trazer aquela banheirinha de criança para desespero. Caraca, é mesmo. Mô, lá no teu tem aquele negócio de prata. Vamos botar aqui para desespero. Dá sim. Mas ele escorrega. A gente não escorrega. Olha a bunda. Vai lá pegar. A bunda tá cortada. Já tava assim com a boca? Ou ficou o que assim? Olha isso. Olha o tanto de neve que tem isso aqui. Meu pé afundou todo. Olha. Gente. Muito bom. A gente tá subindo mais. Muito bom. E na Serra da Estrela a gente viu tanta neve como a gente tá vendo agora. Cara. Tem na Serra da Estrela. Não tinha isso tudo, não. Vou pegar ali. Já descia daqui, ó. Olha isso. Tanto de neve na Serra da Estrela. Não tinha nem metade disso, gente. Ai. Tá afundando. Eles vão para itu. Estrela até o três ano. É mais bonito. É muito bonito. É tudo. Para receber o tipo, É tudo uncorrega. vardır já préféramos Acabamos de entrar no carro O cara tá ali com a mão congelando Como é que foi a experiência de ver neve? Minha cara Olha, muito frio Minha mão quase caiu E minha cara começou a pegar fogo E eu tô, ó, queimou Já queimou já Pegou fogo na neve E isso é porque tá 1 grau aqui em cima Imagina se fosse menos 5, cara E o Lucas tá ali Igual criança É, mas não é, tá calor Tá calor, tá quentinho Agora tá calor dentro do carro Agora a gente tá pronto pra qualquer frente Depois dessa Boa Então é isso, galera Agora a gente tá descendo Pra vocês poderem ir embora É desculpa Olha essa foto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau